Eu canto o falo para mim Lá abre-me as portas que dão Do coração cá para fora E a minha dor sem ter fim De estar naquela prisão Sai da prisão a gemar Oh, minha dor Sai o amargo do teu pranto Não cantava como canto O meu canto amargo no lado Oh, meu amor Que és a dor que eu sofro o sol Afinal, o amor que adoro Não é por ti que eu canto o falo Não é o canto o falo para mim Já o cantei para nós dois Mas isso foi no passado Já que assim é Seja assim Já me esqueceste depois Já cada guarda em seu falo O mais feliz É o teu tenho a certeza É o fado da pobreza Que nos leva à felicidade Se Deus o quis Não tem mais Enjoar a se conquistar O que o meu é mais feliz É o meu falo da saudade Amém.